Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuxta Games, voltando aqui para vocês aqui galera, então eu tô voltando aqui para um vídeo, espero que seja rápido, não fique grande tá, vou tá falando aqui sobre o play rapidinho aqui tá, então eu tô recebendo muitas perguntas lá ultimamente no vídeo do play sobre, porque tá com essa coisa do Ubisoft e comemorando 30 anos que tá dando alguns games tá, então eu vou tá mostrando aqui para vocês galera que continua rodando tá, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, deixa eu mostrar aqui como que tá o meu play on limit aqui para vocês compararem tá, olha aqui eu tô rodando a versão 1.9.11 staging tá, aqui na frente aqui tá configurado, placa de vídeo, essas coisas aqui, inclusive aqui eu falta até alterar, que eu não alterei tá, bom, os overrides são o mesmo lá do meu vídeo do canal lá, tá link na descrição aí para vocês, vocês podem estar conferindo lá, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês darem uma conferida no Wine aqui, eu vou gravar a tela toda aqui, olha lá, como vocês podem ver tá, tô usando o Windows XP aqui, bibliotecas aqui tá, eu como eu já falei, deixei a dica galera, deixem o monitor fullscreen, e deixei em modo janela para não tá bugando tá, a resolução do link de vocês aí, no meu caso bom, e aqui em stage eu tô deixando ativado tá, isso aqui, certinho, então já vou iniciar aqui para vocês verem aqui rapidão, agora eu vou iniciar o play aqui, necessariamente a gente não precisa fechar não tá, a gente pode iniciar aqui, eu vou gravar a tela toda, não vou, não vou tá editando para cortar aqui não, para vocês verem como tá iniciando, tá, vou só esperar iniciar aqui rapidão, aí vocês podem ver, já iniciou tá, eu não vou cortar não, eu vou tá deixando direto para vocês verem, tem hora galera, que tá dando um erro de, na hora que você entra, tá dando um bug tá, e eu não lembro a informação que dá, mas é um erro no Launcher, mas podem ignorar, tá, tá funcionando normal, tá, podem dar ok, aqui tem hora que tá dando, tem hora que não tá dando, vocês podem ver o outro bug aqui ó, tá iniciando sempre offline, porque eu fiz uma mudança aqui lá no início, salvou minha configuração, mas super simples, clica aqui e fica online, tá, vou dar um ok, já passou o mix aqui, e vou deixar rodando aqui, não vou cortar não, aí já tá iniciando tá, não, acabou que não deu erro novamente, tá, emissou direto aí, ó lá, alguém já acabou me adicionando aí, eu nem sabia que eu tinha conhecido na, na, na Uplay, como eu quase não uso, tá, bom galera, então é o seguinte, primeiro vamos lá nas notícias aqui, tá, então esse mês aqui, até o dia 16, você consegue pegar aqui o, o Highman Origins de graça, tá, é, e a partir do dia 17 vai ter o The Crew aqui, que vai tá disponível pra vocês aí, pra poder tá pegando online, tá, ah, desculpa, até o dia 14, perdão, tô correção nas datas, então o Highman Origins vai estar disponível até o dia 13, e, ah, o The Crew, ou seja, eu vou tá postando esse vídeo amanhã, tá, então hoje são dia 12, vou tá postando amanhã esse vídeo, então, provavelmente vocês vão ter só mais um dia aí pra tá pegando, tá, mas aí vocês podem tá pegando o The Crew aí, e deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá, então tá funcionando tudo online aqui, como vocês podem ver, tá, tá funcionando, eu tô baixando aqui, depois eu venho aqui, vamos ver aqui na loja da Ubisoft aqui no 30 anos pra vocês verem aqui a promoção, é, acaba que tá com essa barrinha do Wine aqui embaixo aqui, tá, eu não tô nem importando tanto não, fica até chamativo aqui, tá um pouco lento aqui na internet, porque são 200 pessoas usando aqui, apenas 5 mil, fica meio difícil, só esperar aqui, ó, aí galera, abriu aqui então, tá, tá, só pra vocês verem aí rapidinho, tá, então aqui já tá aqui o jogo do dia, tá, o Freak e o Highman Origins, espero que a maioria de vocês já tenham pegado, tá, e aqui embaixo os que já foram e o próximo que tá pra vir aqui é o The Crew, tá, eu já peguei todos aqui, desde o Sands of Time, o Prince of Pestas e o Splinter Cell também, então aproveitem aí que até o final do ano, e eu creio que, pelo menos estamos todos na expectativa de sair um Assassin's Creed aí de 0 a 800 pra gente, ok? Então aqui tá aí galera funcionando, tá, aqui também tá tudo certinho, é, aqui no, vou clicar nos meus jogos aqui, aqui, então eu tava tendo, eu até não desculpa o nome da pessoa, eu vou esquecer no momento aí, eu tava conversando com ele lá, acabou que, é, eu acabei fechando todas as janelas aqui, não gravei o nome da pessoa, mas falou que tava tendo problema em fazer download do jogo, tá, olha aqui, é, eu já baixei todos esses jogos aqui, através do Play, tá, vou mostrar pra vocês aqui agora, olha lá, tá funcionando aqui, por isso até que demorou um pouquinho pra, pra ver aquela página do Ubisoft 30 aí, podem ver que tá baixando aqui, ó, como tá, como tá uma galera assim, uma galera usando aí, que tá baixando aqui, né, tá com 413kb, certinho? Bom, galera, então o vídeo era curto, é só pra mostrar aí, só pra vocês aí que tá funcionando mesmo, tá, se dá aquele bugzinho, aquele erro, ignorem, que vai funcionar do mesmo jeito, tá legal? Então tá aí rodando pra vocês, não deixem de pegar os jogos, tá, aproveitem, e eu tenho aqui o demo aqui do Legends, tá, no original, que não, eu não compreendo, que tá meio carinho. Então não esqueçam de pegar os jogos, tá, aproveitem, porque tá de graça, mesmo se você tiver no Linux aí, pode pegar aí que vai rodar todos os jogos que vocês estão vendo aí, beleza? Então um abraço pra vocês, fiquem com Deus e valeu!